O serviço militar é uma obrigação de todo cidadão do sexo masculino para com a nação. É através do serviço militar que as Forças Armadas qualificam os efetivos que vão compor as nossas reservas mobilizáveis em caso de uma ameaça à soberania do país. O serviço militar é um instrumento de segurança e defesa da nação. E é também uma grande ferramenta de ascensão social, porque muitos dos jovens que ingressam no serviço militar é, na realidade, para eles, o primeiro emprego. Eu decidi optar por questão mesmo de a gente estar ingressando primeiramente no primeiro emprego. Experiência de vida, principalmente, né? A gente ganha sempre experiência em como está ingressando nas Forças Armadas. Se o jovem deixar de comparecer para alistamento na junta do serviço militar no prazo devido, ele fica impedido de obter uma série de documentos. Ele não pode retirar passaporte, ele não pode renovar o passaporte, caso ele já o tenha. Ele não pode tirar carteira de trabalho. Se ele quiser prestar um concurso público, ele não vai poder se inscrever. Se ele já estiver aprovado num concurso público, ele não vai poder tomar posse. Se ele for um profissional liberal, ele não pode se inscrever no órgão de classe da sua profissão. Tem uns amigos meus que estão lá, né? Tem anos, né? 5, 6, 7 anos e eu sempre gostei e quero servir, né? Eu vou ficar lá, tentar prosseguir o nível, subindo, fazendo os cursos, as coisas aí que der para fazer. Porque é bom, né? Sempre estar ali, apresentando o nosso país, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto